Pessoal, tudo bem? Vocês sabem que nós estamos vivendo uma grande epidemia de dengue Então nós vamos mostrar pra vocês hoje A destinação correta de objetos que podem ser a causa de dengue, né Cris? É isso aí, bora lá seu auro Vou mostrar pra essa galera o que não pode deixar em lugar nenhum Bora lá seu auro Vambora Vambora Chegou a hora de mostrar o destino adequado desse provável criadouro de dengue Estamos na borracharia aqui O companheiro está ajudando a carregar E tem uma destinação aqui e depois uma empresa, uma prefeitura, né? A prefeitura vem aqui, retira e leva no armazenamento adequado Vamos nos preocuparmos com isso Cuidar disso Porque não é só pneu Uma simples tampinha de garrafa pode ser um criadouro de dengue Bora lá